Vou explicar também para vocês quais são os principais benefícios de fazer um tratamento natural. Então, quais são esses benefícios? Bom, o primeiro benefício é você ficar livre do efeito colateral do uso de medicamentos. Esses medicamentos provocam alguns problemas, principalmente com o uso ao longo do caso. E o tratamento natural, na verdade, você não tem esses efeitos colaterais. Pelo contrário, muitos produtos indicados para o tratamento natural, na verdade, eles apresentam outros benefícios para a saúde, além de serem bons para tratamento da gastrite e refluxo. Então, você troca o efeito colateral do remédio por um suplemento ou um alimento que, além de ser bom para o refluxo, ele ainda traz outros benefícios para a sua saúde. Bom, outro benefício aqui é que o tratamento natural, ele busca melhorar a sua digestão. Então, vai ocorrer uma melhora na digestão e na absorção de nutrientes. Você vai absorver melhor vitaminas e minerais, ao invés de piorar a sua digestão, como quando você usa esses medicamentos para inibir a produção de ácido no estômago. Eu vou estar explicando para vocês depois por que esses medicamentos prejudicam a sua digestão, mas vocês guardem isso por enquanto. O tratamento natural também, ele tem a vantagem porque ele procura eliminar as verdadeiras causas do problema. Ele gera resultados mais duradouros por isso, ele busca agir na causa. Ele não procura simplesmente dar um alívio nos sintomas. Então, o que vai acontecer? O tratamento natural, ele vai melhorar o seu estado de saúde geral, porque melhorando a parte digestiva, ele acaba trazendo benefícios para todo o seu corpo. E também o tratamento natural vai acabar te gerando economia, porque você vai deixar de gastar dinheiro com medicamentos caros.